Mas assim, cada estado tem uma realidade, acho que vocês debateram todos. Eu quero continuar com vocês conversando, mas eu queria mostrar assim, porque a Mariana Bayer, ela também conversou com o diretor do IASIS, que é o Instituto de Assistência Social do Espírito Santo, sobre a rotina do menor infrator e também sobre a possibilidade de recuperação desse jovem através do mercado de trabalho. Tem o horário de acordar, tem o horário das atividades, o horário da escola, é algo bastante puxado, ao contrário do que a sociedade pode às vezes pensar. Não é uma escolinha, é algo onde a pessoa tem uma disciplina muito rígida, bem colocada, que à medida que ele vai progredindo por fases, vai se tornando um pouco mais suave, mas nem por isso menos responsabilizadora pelo ato grave que ele possa ter cometido. É possível recuperar o jovem? Acredito que é possível recuperar as pessoas, principalmente o jovem, que está aí num processo peculiar de desenvolvimento. Um adolescente, de um ano para o outro, ele muda sua cabeça, muda suas posturas, tendo oportunidades. É triste que às vezes alguns jovens possam acessar os direitos só quando entram na medida sócio-educativa. Agora, a gente acredita que quando oportuniza direitos, oportuniza respeito, com o devido rigor, com a devida disciplina, as pessoas são sim capazes de transformação. No mundo do trabalho, eles conseguem emprego durante a medida? Como é que funciona isso? Vocês preparam eles para a reinserção? Sim, é um processo por fases. Então, na medida em que eles passam por oficinas, por treinamentos, quando vão chegando nas fases finais, nosso núcleo de família e de inserção à comunidade busca conseguir empregos para eles. Então, alguns, ainda em comprimento de medida, já vão trabalhar em algumas empresas da região, no setor de alimentação, no setor moveleiro, ou mesmo no setor de serviços em geral. E isso representa uma ótima iniciativa com parceria dos empresários, inclusive até do governo também, que evita a reincidência, criando novas formas de viver. Falando na questão, assim, a reincidência, falamos na volta do VT anterior, mas e na recuperação, o que se consegue, se tem um índice de, o que se consegue fazer ingressar no mercado de trabalho e reduzir realmente essa taxa? O que está sendo bem interessante, assim, para a gente, a gente tem observado isso, que nós implantamos, de 2011 para cá, o programa Aprendizagem, o Jovem Aprendiz. E hoje é rotina todos os adolescentes saírem como jovens aprendizes, ou seja, com a carteira assinada, ganhando meio salário mínimo, podendo realmente exercitar a sua cidadania. Eles se sentem muito orgulhosos de terem a carteira assinada. E o que a gente tem observado desde que nós colocamos? Nós tínhamos uma reincidência, nós tínhamos um reingresso de adolescentes de 38% e nós conseguimos baixar para 34%. O que é extremamente significativo para mim, e isso é muito interessante, nós temos que levar em consideração que nós passamos por um processo de muitos anos sem concurso público, e muitos dos nossos funcionários já muito cansados, com uma população muito grande. Nós temos funcionários da época da FEBEM. Nós temos unidades muito antigas. Eu tenho uma unidade de 1840. E o André falou uma coisa interessante, agora você estava falando disso, do século passado, deste século. E o jovem é o que mais se adapta a essas questões, essas novidades todas. Para o profissional que cuida, para se adaptar, leva, tem uma capacitação contínua, praticamente. E a gente teve que adequar... E ele tem um apelo muito grande, seja na informática, seja nas ruas. Exato. E a gente teve que adequar uma série de ações lá dentro, por exemplo, o espaço para colocar a profissionalização. A própria questão da educação, nós ampliamos, por exemplo, nós tínhamos a educação formal. Hoje nós temos a educação EJA, que é a educação para o jovem e adulto, que está mais próximo da realidade do adolescente. Nós aumentamos o número de funcionários, nós chamamos pelo concurso público em torno de 400 e poucos adolescentes. O nosso déficit é em torno de 500 e pouco, mas já nos ajuda bastante dentro desse contexto. Então, assim, muita coisa vem melhorando, que eu até brinco e digo sempre que quatro anos é muito pouco. Para a gente dar conta, porque hoje a gente está, assim, conseguindo, conseguimos financiamento com o BID para que a gente pudesse construir novas unidades. Por quê? Porque nossas unidades estão em desacordo com o próprio Sinase, de forma, a arquitetura dela. E isso não somente é ruim para o adolescente, como é ruim para o servidor, porque são unidades muito fechadas, em torno, verticais, em torno de uma quadra. Então, isso fica, é muito difícil para o servidor e para o sócio-educador e para o adolescente também. E dentro dessas, de todas essas atividades, é possível levar essas novas tecnologias? Está sendo possível levar internet, essas novas tecnologias que eles têm? Como é que isso funciona dentro da fase? Sim, o que mais lhes atrai. Nós temos algumas oficinas ali de computação, de jogos, de informática, enfim. E isso eles se interessam bastante. Precisa melhorar, sem sombra de dúvidas. Obviamente que o menino, ele chega na fundação, obviamente que tem um Facebook, ele tem um computador, o próprio celular. E a partir de uma, no momento que chega lá, isso aí é cortado. Então, de alguma forma, claro, que eles não têm acesso ao Facebook, à rede. Ele tem um horário estabelecido. Então, por uma questão de segurança dele e da própria instituição. Sim. A gente já volta a conversar. A gente faz agora um breve intervalo e já voltamos com o assunto do programa de hoje, os desafios e as propostas da socioeducação dentro das unidades da fase.